E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Muito obrigado a todo mundo que me apoia, se você não me apoia, quiser vir aqui na loja de item aqui em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante Vou ver se mais pra frente eu faço sorteio pra quem tiver me apoiando, tá? Vou ver se eu faço algum sorteio de algumas skins pra vocês, beleza? Não vou me prometer ainda quando eu vou fazer esse sorteio, mas eu tô querendo fazer pra vocês Então moçada, vou pôr um trecho aí da live do Travis Scott aí reagindo ao seu evento no Fortnite Eu achei esse vídeo aí na internet, eu achei bem interessante, quis trazer pra vocês, beleza? Eu quero que vocês escrevam aí no comentário se você curtiu esse evento, se você achou que ele foi melhor que o do Marshmallow aí Então escrevam aí no comentário aí, dê sua opinião aí, vou deixar o trechinho aí da live dele aí Tomara que vocês gostem desse tipo de vídeo Countdown Oh, man Countdown Oh, shit The gang Where the gang at I'm behind y'all niggas I'm on Ah, my boy Ray Oh, yeah Oh, yeah It's up Eight seconds Five Four Three Two Oh, my goodness 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 I'm on Ainda não teus, não teus, não teus, não teus. Let's fucking go Oh my god, bro Oh my goodness Thank you everybody The Scots If you liked this video, give it a like, subscribe to the channel, give that voice to us, a big hug and stay with God